A terça-feira em Goiânia, no Vale do Rio Doce, foi de festa na sede do Batalhão de Polícia Militar. O comando e convidados celebraram o quarto aniversário de instalação da unidade. O evento contou com a participação do comandante da oitava região, o coronel Paulo Henrique Carneiro, do comandante do Batalhão de Goiânia, do tenente-coronel Paulo Giovanni, do comandante do 6º Batalhão de Governador Valadares, tenente-coronel Leonardo Lima, também do comandante de Manteno, o tenente-coronel Daniel Henrique de Oliveira e também outras autoridades. Durante a cerimônia, a homenagem é emprestada aos parceiros de diversos segmentos, entre eles, TV Leste, representada pelo diretor da TV em foco em Sabinópolis, Pedro Ávila, substituindo o diretor Albuquerque Júnior. Está aí, obrigado a todos do 65º BPM, né? A gente vê ali os meninos da banda, né? É Rota 65 aparecendo ali. Obrigado pela homenagem à TV Leste. Agradeço o nome aqui do Albuquerque Júnior, nosso diretor de jornalismo. E agradecer o Cacau, o Pedro Ávila, que representou o Júnior lá, né? Valeu demais. Obrigado, viu, gente?